Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o jogo de Pokémon secreto do Roblox Como faz pra vocês acharem estar jogando esse jogo, o que é muito, muito bom Você que gosta de Pokémon e de Roblox, vale a pena jogar esse jogo, ele é incrível Então, bora pro vídeo E aí pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo E hoje galera, é isso mesmo Vou estar mostrando pra vocês o jogo de Pokémon secreto do Roblox O jogo, digamos que, proibido O que é sempre banido, deletado, sim Muitos de vocês já sabem, vocês que me acompanham Mas pra você que ainda não sabe desse jogo, não conhece esse jogo, não está reconhecendo ele Nunca ouviu, nunca viu nada sobre esse jogo Vem comigo que eu vou falar sobre ele agora Como vocês podem estar vendo aí no fundo, esse jogo tem várias, várias coisas do universo de Pokémon Isso tudo dentro de um joguinho do Roblox Logo de início você tem a opção de escolher qualquer inicial Fora a quantidade de pokémons que vocês podem estar capturando aí Durante as rotas Que também vai da primeira geração até a oitava E pasmem Tá chegando a nona também Então galera, esse jogo tá ficando incrível Mas a verdade sobre ele é que ele é um jogo bem antigo mesmo E já foi deletado há 5 anos atrás É galera, há 5 anos atrás ele foi deletado Mas para nossa alegria Ele voltou Isso aí galera Esse jogo retornou agora não de forma oficial Sabe, pelos criadores dele mesmo Foi meio que cópias e cópias e cópias deste jogo Que inclusive eu trago duas aqui pro canal Que é do Project Shining Silver e do Land of Victories Isso aí galera, vocês podem estar conseguindo encontrar o link Para estes jogos aqui no canal Além de ajudar vocês ensinando aonde conseguir o XP Cherry É, Riolo, Bagon, Dratine, Larvitar Enfim, vários pokémons Pedra Evolução e de Mega Evolução Enfim galera, tem muita coisa aqui no canal sobre este jogo Que é nada mais, nada menos que o Pokémon Brick Bronze Exatamente, o Pokémon Brick Bronze aí do Roblox Esse jogo incrível Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Você que ainda não é inscrito e não sabia deste jogo secreto do Roblox Se inscreva aí no canal Por favor galera, eu acho que eu mereço né Depois de mostrar um jogo de Pokémon tão incrível e ainda no Roblox Por favor, se inscreva no canal Venha fazer parte da nossa família E aproveitar essa gama de vídeos aí Que tem no canal sobre este jogo Então, é isso daí Fiquem com Deus e Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri